A CIDADE NO BRASIL 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 Uma lua me ilumina Uma clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Uma viagem por Batuba Por Marinho e Guarujá Saia vermelha, ilha bela Prações abertas sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubridor, isso é demais Na verdade eu quero Eu sou assim Amém. Amém. Amém.